Por mais que eu pense Que eu sinta, que eu fale É sempre alguma coisa Por dizer Por mais que o mundo É voltas em torno O sol vem a lua Enlouquecer A noite passada Você veio me ver A noite passada Eu sonhei com você A lua te posa No céu estampada Permita que eu possa Adormecer Quem sabe de novo Nessa madrugada Ela resolva Aparecer A noite passada Você veio me ver A noite passada Eu sonhei com você A noite passada Você veio me ver A noite passada Eu sonhei com você Eu sonhei com você A lua te goza No céu estampada Permita que eu possa Permita que eu possa Adormecer Quem sabe de novo Nessa madrugada Nessa madrugada Ela resolve Aparecer A noite passada A noite passada A noite passada Você veio me ver A noite passada A noite passada Eu sonhei com você 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 A CIDADE NO BRASIL